Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz exultar É fruto do Seu amor Glória, glória Doa Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Oh, glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele quem me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória, glória Doa Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Oh, glória ao meu Redentor A santa presença de Deus Meu cálice faz transbordar Terei recogido nos céus Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Doa Jesus com fervor Glória, glória Por Ele serei vencedor O glória ao meu Redentor